Banda Imortal Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama protege, faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama protege, faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Banda Imortal Ele jamais te amou Jamais te amou Jamais te amou Ele jamais te amou Banda Imortal